o pessoal estamos aqui no noroeste gaúcho saindo do município de novo machado em direção à boa vista de buricá que veio pra cá fazer entregas de sementes e olha aí com o que nós nos deparamos e chegar mais perto aí para mostrar pra vocês o pessoal está transportando uma casa aqui ó no asfalto olha aí ó uma casa em cima de um caminhão com o telhado e tudo transportando uma casa de madeira parece ter telhado de zinco brasilite estão transportando aí de boas aqui no asfalto isso aqui é uma imagem que não é muito comum da gente ver a casa em cima de um caminhão lá se vai a casinha e aí